E aí, preparei uma apresentação, um e-mail bonito, mandei pra eles, esperei resposta, não tive resposta, esperei mais uma semana sem resposta, peguei o telefone e liguei, olha, manda um e-mail aqui, eu tenho um projeto legal, queria avaliar, queria que vocês dessem uma olhada, o time de tecnologia dessem uma olhada. E aí, eu não tive retorno, falaram que ia dar resposta 48 horas, e aí passou, eu sei que no final passaram duas semanas e eu não tive resposta, eu falei, poxa gente, eu tenho que levar mais um nível aí, assim, vou tentar mais outra coisa, aí eu pesquisei a pessoa, de fato, com quem eu queria falar, no próprio LinkedIn, no LinkedIn e outras redes sociais, então, isso foi o que, há quatro anos atrás? Eu me lembro que me chamou muita atenção que o CTO, na época, ele tinha dado muitos likes na cantora Tina Turner, e eu falei, é isso, aí eu fui pra lojas americanas, comprei o DVD da Tina Turner, escrevi, queria cinco minutos do seu tempo, e simplesmente botei em papel de presente e entreguei pra secretária. Sabe que você inventou, se você tem quatro anos, você inventou a CountBase, que hoje em dia é febre, né, cara, que é exatamente isso, que é você sair dos canais convencionais e criar uma surpresa, no cara que você tem que respectar, pra que ele fique curioso do que você fez, e aí a porta abre, entendeu? Cara, eu tenho uma percepção que eu te conheço há muito tempo, eu não sei porquê, mas, cara, muito obrigado pelo teu tempo. Mas igualmente, Thiago, eu sinto a mesma coisa, né, eu acho que quando a gente conversa, o papo flui e já tem um rapor rápido ali. Não é, cara? Mas, cara, apresenta o Diogo pra galera, o que que é o Speed, o que que você tá fazendo aqui, que revolução é essa que tu quer começar, cara? Vamos lá, então. Bom, eu tenho um, estudei aí um tempo, ciência da computação e administração, então eu gosto bastante dessas duas áreas, e quando eu fiz a administração... Você não tem que ter feito os dois, não, cara? É, cara, eu vou aí, eu gosto, eu gosto de ficar até mais tarde, ler, ver o que há de mais novo, e... E, assim, a minha graduação em administração foi voltada pra marketing, e sempre ficou na minha cabeça, assim, olha, o que a gente consegue fazer hoje em marketing, se a gente aplicar a tecnologia de 10 anos atrás, já muda muita coisa, muita coisa do que é feito manualmente, muita coisa do que é feito utilizando Excel, que, pra você ter ideia, é uma ferramenta de mais de 15 anos, continua sendo usada. Então, assim, então sempre ficou na minha cabeça, assim, eu não preciso de tecnologia de ponta pra causar um impacto na área de marketing e vendas. Então, é, ou seja, então sempre ficou evidente pra mim que tinha muito espaço pra inovar nessa área. E aí, é, eu morei um tempo nos Estados Unidos, trabalhei desenvolvendo, voltei pro Brasil, trabalhei no fundo de investimento, trabalhei um pouco na área financeira, e saí do mercado financeiro e resolvi empreender. E aí, o que a gente tenta fazer aqui? Eu comecei com um big data de revenda de veículos usados, que a gente estudava aí a variação do preço de veículos usados, tentasse um pouco preditivo aí, trazer um pouco de analytics pro mercado de veículos usados. E aí, chegou o momento que a gente tinha que vender isso. E aí, eu me vi, na dificuldade de ter o product market feito, eu me vi trabalhando com tecnologia pra vendas pra prospecção. E aí, nesse processo, o produto foi mudando, então tem até o caso engraçado lá. Ah, tinha um produto, a gente tentou vender pra revenda de automóveis, que eram analytics de veículos usados, de preços, de predição. E aí, todo mundo achava maravilhoso. Agora, depois, e aí, o que que você faz? E o uso. E aí, como é que tá? Vou te dar gratuito pra você usar? Daqui a uma semana eu te ligo, como é que foi? E tinha um ganho marginal muito grande, né, em relação à variação de preço. Cada lugar é um preço completamente diferente, né? Exatamente. Eu vi que parecia mais um mercado de ações do que todas as curvas indo pra baixo. Sério mesmo? É, exatamente. Então, a curva de depreciação de um veículo não é constante, tanto em ritmo, então a derivada é dela, e também em direção. Então, assim, eu conseguia ver muitos veículos, não eram outliers, que se mantinham o valor depois de certos meses. E se você olhar, assim, a parte econômica da venda de veículos usados, a margem de ganho ali é 5, 10 vezes 15%. E se você acertar num veículo ou errar, você pode ter um veículo que passou no seu pátio 3, 4 meses e depreciou 10%, ou manteve valor, ou teve uma valorização de 3, 4, 5%. Então, se você botar isso no papel, estamos falando aí em aumentar em 50%, 60% a margem de retorno. Por que os caras não prestam tanta atenção? Porque na média eles acabam ganhando, é isso? Eu acho que estão numa zona de conforto, eu acho que está funcionando e time que está ganhando não se mexe. Então, não existe uma... em termos de veículos usados, não existe uma, vamos dizer assim, uma grande potência. Veja, essa é a potência de veículos usados em referência, as pessoas tentam imitar essa empresa. É um mercado muito formal. Eu acho que está fadada a disrupção em algum momento. Pode não ser o momento agora. É, cara, a gente vê aí, tem a Easy Carros, tem umas startups que meio que estão com uma proposta, mas eles não tentaram resolver o problema do mercado. Eles tentaram matar o mercado, igual o Uber, igual todas as outras soluções que acabam disruptando, porque são 10 vezes mais eficientes e 100 vezes mais barato, né? Exato, exato. E aí, a gente achou que ia ser um sucesso, todo mundo falava ótimo, eu falava que era muito bom, mas na hora de eu cobrar e aí usou, como é que foi o resultado? A pessoa não veja bem, muito corrida essa semana, acabei não olhando. Conclusão, ninguém usava porque o produto era complexo. Então, não adianta você ter um produto que na sua cabeça é super legal ou se apresentar para o seu professor, ou ir na faculdade, o pessoal fala, nossa, tecnologia maravilhosa. Você vai para o mercado, tá. Porrada. O mercado não está pronto. Ou então, pequeno detalhe que você não soube como posicionar corretamente aquela ferramenta. E aí eu falei, beleza, tá, vamos aprender aqui, né, com o que a gente viu. Vamos tentar vender para grande, então. Isso era um mercado muito informal, vamos tentar vender para grande. Aí eu tentei falar com o Epimotos. referência no site de comunicação de veículos usados. E aí, preparei uma apresentação, um e-mail bonito, mandei para eles, esperei a resposta, não tive resposta, esperei mais uma semana sem resposta, peguei o telefone e liguei, olha, manda um e-mail aqui, eu tenho um projeto legal, queria avaliar. Queria que vocês dessem uma olhada, o time de tecnologia dessem uma olhada. E não tive retorno. Falaram que ia dar a resposta 48 horas, e aí passou. Eu sei que no final passaram duas semanas e eu não tive resposta. Eu falei, poxa gente, eu tenho que levar mais um nível aí, assim, vou tentar mais outra coisa. Aí eu pesquisei a pessoa, de fato, com quem eu queria falar. LinkedIn. No próprio LinkedIn, no LinkedIn e outras redes sociais. Então, isso foi o quê? Há quatro anos atrás. Eu me lembro que me chamou muita atenção que o CTO, na época, ele tinha dado muitos likes na cantora Tina Turner. E eu falei, é isso. Aí eu fui para lojas americanas, comprei o DVD da Tina Turner, escrevi. Queria cinco minutos do seu tempo. E simplesmente botei em papel de presente e entreguei para a secretária. Sabe o que você inventou? Se você tem quatro anos, você inventou a CountBase, que hoje em dia é febre, né, cara? Que é exatamente isso. Que é você sair dos canais convencionais e criar uma surpresa no cara que você deve respeitar para que ele fique curioso do que você fez e aí a porta abre, entendeu? Porque eu vejo assim, Thiago, hoje, está todo mundo competindo por um segundo do seu tempo. Você abre a Apple Store, o que tem de aplicativo? Se você não tiver um Adblocker, você abre um browser, o que tem de coisa interessante? Você termina um vídeo do youtuber? Quantos vídeos interessantes tem ali para você seguir? E aquela coisa de te obrigar, né, no meio a assistir uma propaganda, né? Não é só no início agora, é no meio também, né? Exato, exato. Então, assim, hoje é difícil você conseguir a atenção, prender a atenção da pessoa que você quer falar. E aí, basicamente, olha, 10 minutos de atenção desse cara, dessa pessoa, eu preciso fazer alguma coisa que em 5 segundos ele queira me dar mais 5 minutos de atenção. E aí eu enviei esse DVD e depois de 2 horas ele me liga e fala, pegadinha, quem está organizando a pegadinha? Eu falei, não, é sério, eu acho que eu tenho uma coisa muito bacana aqui, queria que você desse uma olhada, eu vou ver o feedback aí de você. Ele, é verdade, é verdade. Venha cá. Conclusão, 2 dias depois eu estava lá, apresentei a proposta para ele e para mais 2 outros gestores, reunião que durou horas e já com a proposta de compra na mesa. Isso ficou na minha cabeça. A proposta de compra não era tão interessante assim e ficou mais na minha cabeça de, olha só, sair da água para o vinho assim. Como é que você precisa chamar a atenção do cara? 2 semanas esperando e nada. Depois eu consegui uma informação ali, chave, peguei, juntei aqui, entrei ali e tá. Tive algumas horas de reunião de atenção com a pessoa. E isso ficou, olha, talvez fosse mais sentido a gente aplicar do que a gente está usando de estatística, de robôs, de puxar dados, informações de fontes, para reproduzir isso. Então, a gente brinca que a gente tenta encontrar a Chinatã, né, em todos os decisores do Brasil aqui na Speedio. Então, assim, basicamente o que é a Speedio? A gente usa o que eu acho mais interessante, que é a de mais moderno em Machine Learning, em linguagem de processamento natural, para eu te entregar a empresa com o maior fit com o teu produto ou serviço. Então, a gente é uma ferramenta de prospecção B2B. Então, como que funciona? Você envia uma lista de CNPJs de quem já é seu cliente hoje, o sistema vai entender, vai traçar o perfil, vai ver em categorias. Olha, seu cliente vai dividido em grupos de tamanho assim, 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 nos segmentos tais, 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 cada segmento está na localidade tal, tal, tal. E aí ele vai fazer uma busca por outras empresas, dentre os 39 milhões de CNPJs que a gente tem no Banco de Dados, mais semelhantes aos seus clientes atuais. Então, a gente olha desde investimento e marketing como tecnologias utilizadas no site, como índice de turnover, índice de diversidade da empresa, as informações que a gente tem e consegue para estar entregando esse maior, o maior fit possível em empresas que ainda não são seus clientes. Qual é o índice de assertividade que você tem em relação a isso? Tá, é... Vamos lá, o índice de assertividade varia muito de acordo com setor para setor, tá? Você vai estar avaliando muitas variáveis, né? É, exato. Então, assim, primeiro a gente tem que considerar que... Você criou um modelo matemático para isso? Exato. Isso aí a gente utiliza machine learning que está em constante aprendizado. Então, toda vez que você dá um contato avançado, ou iniciou o contato, tanto que a gente tem a ferramenta de acompanhamento da prospecção, isso aí é fundamental para a gente, para eu te recomendar novas empresas para você prospectar baseados naquelas que deram certo. Então, é um sistema que está em constante aprendizado. Então, assim, varia muito de setor para setor. Tem compras que são mais demoradas, compras que são mais curtas. O que eu tenho são cases de clientes, e eu não tenho um número assim preciso. Olha, assertividade é X, porque varia muito. E é muito complexo, né? É bem mais complexo, porque a gente está falando de 1.300 setores diferentes. Caramba, não sabia o que... 1.300 setores, a gente, se não me engano, tem 8 ou 9 categorias de talento, tamanho de empresa. Então, a gente já está falando aí em 10.000, 13.000 diferentes tipos. Uma localidade, mas 26 estadas. Então, a gente chega em uma série de combinações. O que eu posso dizer é que a nossa base é atualizada diariamente. Então, a gente busca trazer uma coisa bem interessante. Se você já está com os dados exportados, já tirou o dado ali da ferramenta e está na nossa ferramenta de prospecção, ele é constantemente atualizado. Então, a gente acredita que... Então, eu posso te falar que os dados são sempre imutáveis. Então, estão sempre sendo atualizados. Então, a gente acompanha, por exemplo, as curtidas, o engajamento em redes sociais das empresas. Então, a gente entra lá e vê as curtidas, tanto no LinkedIn como no Facebook, das empresas. E aí, eu estou sempre acompanhando isso. Então, está em constante melhora e em constante mudança. Eu posso te dizer isso. Irmão, cara. E, cara, o que você vê... Assim, eu acho que a gente viu uma revolução em vendas começar. Eu conversei isso com o Daniel Rowe, que é o diretor de marketing da Salesforce. E a gente falou o seguinte, cara, nunca teve tanta tecnologia disponível para o departamento de marketing, para o departamento de vendas. O que você está falando é uma coisa que acho que a maioria das pessoas nem entende. Que nível de tecnologia, de algoritmo, de inteligência de dados você está desenvolvendo. Onde é que você acha que essa brincadeira está indo? A gente discute muito isso. Eu adoro debater esse assunto contigo, cara. Mas o que você acha que é o futuro dessa brincadeira? Olha, eu acho que nos últimos anos, o que a gente tem visto de mais impressionante em termos de tecnologia é o deep learning sendo aplicado para questões cognitivas. Então, tanto em tradução, reconhecimento de voz e reconhecimento de texto. E aí também tem outras áreas, reconhecimento de imagem. Então, assim, eu acho que a aplicação disso para a venda, quem souber melhor aplicar, utilizar o que tem disponível para melhor aplicar na área de vendas, vai estar melhor posicionado nesse setor. Então, eu estava vendo, foi ontem, terça-feira, segunda-feira, um evento da NVIDIA, que aí eles estavam, eles lançaram a tecnologia que, agora, porque assim, autoprocessamento em machine learning se faz em GPU. E a NVIDIA está aí na liderança desse mercado. Então, eles têm esse evento e apresentando tecnologia nova, que eles lançaram lá de ray tracing, agora com aceleração em rádio, blá, blá, blá. E aí eles mostrando o avanço que tem, que está tendo na medicina, por parte da machine learning para reconhecimento de imagem. Eu estou falando de outra área de medicina, mas depois eu vou fazer um paralelo e trazer aqui para ver. Eu tenho um cliente meu que é médico, e eu estava falando o seguinte, que radiologista é a profissão que vai ser extinta muito rapidamente, porque o Watson já identifica muito melhor um câncer ou uma anomalia do que qualquer médico experiente pra caramba. É por aí que você ia? É que se você olhar, existe o trabalho do médico, que é a parte mais cognitiva de você entender, de passar a confiança e passar o conforto para o paciente. Agora, existe a parte puramente técnica racional. Então, você vai olhar um raio-x, você vai pegar no seu banco de dados interno aqui, peraí, nos meus 10, 15 anos de experiência, quantos raios-x eu já vi nas provas, nos livros, e em que mais isso se assemelha, de acordo com o diagnóstico do paciente. Então, é um mega processamento que você está fazendo. A questão é que, se eu, em vez de comparar, na experiência de um médico, 10 mil radiografias que ele já viu na vida dele, eu comparar 1 milhão... Acabou, né? Eu vou ter algo mais preciso. Claro, eu acho que a gente está num processo de mudança, tem surgindo coisa aqui e ali. Tanto que, o que me chamou a atenção nesse evento é que foi a empresa ali que ele viu, olha, você tem uma ideia como isso é aplicado em várias áreas, micro-áreas, da parte de reconhecimento de imagem e medicina. Então, muitas empresas hoje utilizam a parte de reconhecimento de imagem para dar o diagnóstico, e essa empresa simplesmente via assim, peraí, 90% do custo de uma ressonância magnética por imagem, que, se eu não me engano, lá custa 2 mil dólares, é custo de equipamento. Está todo mundo trabalhando no diagnóstico, mas o maior custo é um equipamento. Porque você tem que deixar ali várias horas para estar pegando os layers ali do corpo, para estar tendo uma imagem de melhor qualidade. Então, eu simplesmente, o projeto, simplesmente tirava uma imagem de menor qualidade e melhorava a imagem para o machine learning. Então, basicamente, você tinha os pixels, né? Então, assim, uma imagem de menor qualidade, você tinha menos pixels e ele identificava os... Exatamente. Então, você ampliava e identificava e previa quais seriam os pixels ao redor, de acordo com o machine learning lá, o modelo que ele tinha, que estava em constante melhora aí. Então, assim, até na troca do equipamento, de você usar um equipamento mais barato e fazer a melhora da imagem por machine learning. Então, assim, eu acho que essa é a área que mais eu tenho visto coisas interessantes surgindo. E quem souber aplicar isso para vendas, para a área de transmitir, tanto em contrato, em público, a vida ideal, se vai se pedir de forma mais... Utilizando mais dados, utilizando mais inteligência, como também na parte de início de uma comunicação. Acho que quem souber melhor aplicar isso, vai estar na frente, no processo aí de... Cara, dentro dos nossos papos, da nossa discussão, você me mostrou uma coisa que eu fiquei louco, que foi o concurso lá da Microsoft de linguagem natural. Ah, sim. Cara, qual é a tua percepção disso? Você acha que em algum momento a gente vai ter robôs fazendo vela? E, assim, isso aí é bem interessante, porque... Explica primeiro a... Ah, tá. Então, é uma competição chamada Marco, da Microsoft, basicamente, eles dão uma série de perguntas em inglês e você tem que responder utilizando, basicamente, o algoritmo. Então, o teu algoritmo pronto que vai dar a resposta automática. Tem que ter uma capacidade de interpretar a pergunta, processar e buscar... Juntar as informações e entregar as informações organizadas. Porque tem analogia, tem alguma complexidade que... Sim, sim. Tem vários níveis. Tem nível 1, 2, 3. E tá na segunda versão agora. Inclusive, tá até agora presente, se alguém quiser participar. E na primeira versão, a gente vê a melhora que teve em termos de estado da arte de entendimento de linguagem natural. Então, se vocês entrarem lá no site, vocês vão ver. Deixa o link aqui embaixo pra galera ver. Legal. Em coisa de um ano e meio, a capacidade de score na ferramenta chegou... Antes, um ano e meio atrás, era metade, eu não vou lembrar exatamente, mas era algo assim, metade da capacidade do ser humano. E coisa de alguns meses atrás, a gente bateu... A máquina superou. A máquina superou. Termo de linguagem, processamento natural. Interpretação, organização e comunicação. Então, assim, eu acho que a essência do ser humano nunca vai mudar. Então, se você olhar, desde a época das cavernas, a primeira coisa que a gente fazia era fazer desenho na caverna. Então, ali era comunicação. E o Facebook, isso é hoje. O Facebook é comunicação. Então, as empresas mais valiosas do mundo, é baseado em algo fundamental do ser humano que nunca vai mudar. Então, eu acho que existem coisas que nunca vão mudar. E o que você pode fazer é adaptar. Então, eu acho que a parte de rapport, a parte de você chamar atenção, a parte de você trazer algo iniquido à pessoa. A capacidade do ser humano de adaptação, né? Eu acho que isso é uma máquina que dificilmente terá, né? Dificilmente terá, mas existem certas coisas que o ser humano não vai mudar. Então, por exemplo, a forma... Então, assim, se eu quero a sua atenção, eu vou falar algo bem específico de você e eu vou falar de uma forma sutil, de uma forma com um approach mais assim ou mais assado, que eu vou conseguir ter um resultado. Então, isso não vai mudar. Então, assim, não é por causa que a gente vai ter robô que ser humano agora não. Eu só vou olhar e analisar gráfico. Toda compra que eu vou fazer vai ser só um gráfico que compara quantitativamente o ponto A com o ponto P. Não. Interação humana, a interação... Não é binário, né, cara? Interação sempre vai existir. Então, assim, eu acho que a gente está chegando numa época, acho que a gente está longe da singularidade, mas está chegando num momento que a gente tem visto muita coisa interessante na parte de linguagem natural, a parte de entendimento, de fala e de texto humano, que simplesmente, se eu consigo comunicar tão bem quanto o ser humano, organizar as palavras tão bem quanto o ser humano, e meu banco de dados é muito mais vasto do ser humano, provavelmente eu vou ter um resultado melhor. Você vai ter uma capacidade de comunicação melhor do que a do ser humano. Eu acho que é até certo ponto. Então, acho que... Acho que a partir do momento que as pessoas verem que estão lidando com o robô, a primeira coisa que você vai falar com o chatboy, você tem que falar alguma coisa que ele não vai conseguir responder. Então, eu acho que tem limitações. Agora, eu acho que grande parte do trabalho, pode sim ser substituído. Pode ser substituído. E talvez até os compradores, os decisores, usem essa mesma tecnologia para interagir com os robôs de venda. Vai ser um robô conversando com um robô até chegar no ser humano. Mas eu acho que é bem depois. Me diz uma coisa. Uma das aplicações que você me mostrou, e eu não sei o quanto isso está integrado dentro do Speedio, é a questão de fazer a ligação e validar se aquele telefone existe. Hoje, isso está dentro, isso é uma feature que você está desenvolvendo para implementar. E a minha pergunta é a seguinte. Você consegue interpretar a voz humana e transformar em texto, ou também você consegue interpretar ela e processar em relação a tomar uma decisão? Certo, vamos lá. Bom, isso surgiu basicamente o feedback de mercado. Um dos maiores problemas aí de prospecção, principalmente B2B, é ter o dado correto para você falar com a pessoa. Então, as pessoas mudam de telefone, você vai puxar o dado da Reseta Federal, muitas vezes é o telefone do contador. E assim, se eu tenho que ligar para 3, 4 telefones, como ouço muitos clientes reclamando, tenho que ligar para 3, 4 telefones para conseguir falar com um, olha para a atividade que eu estou perdendo com isso. Então, o que a gente fez? O que a gente consegue fazer utilizando essas tecnologias de entendimento de linguagem natural, o que há de mais moderno, APIs que existem de mais modernos, de interpretação de texto, text to speech, speech to text, para eu melhorar essa produtividade, entregar o telefone e de preferência com o horário recomendado para ligação. Hoje você já tem isso? Hoje, na Speedio, a gente entrega, rodando em versão beta, eu entrego os telefones para você entrar em contato com a empresa com o horário recomendado. Como que eu me baseio nisso? Então, a gente tem, são sistemas independentes, ambos nossos, que se comunicam através de API. Então, a partir do momento que eu tenho uma lista de telefones que eu quero validar, o cliente gerou uma lista, eu não posso gerar, validar todos os telefones que a gente está falando aí de dezenas de milhões de telefones. É on-demand, ele vai lá, ele faz o processo das ligações, a gente tem um texto que é transformado em áudio customizado para cada telefone, que aí eu tenho a pessoa com quem eu quero falar e o dado da empresa, e ele reconhece e transforma isso em texto. Pego as palavras-chave, consigo dizer se é ou não é o telefone para falar com a pessoa e se é ou não é o telefone da empresa. Tudo de forma automática. Tudo de forma automática e eu vou e retorno para a máquina, para a lista de prospecção. E aí você dá um check lá, tipo, os telefones, realmente, a Ana Cláudia está lá do outro lado. Exato. A gente tem, não é perfeito, então a gente trabalha com assertividade aí de 80%, 85%. Mas essa assertividade já garante um ganho assim tremendo de produtividade, exatamente. E o que você usa para interpretar a voz? Você desenvolveu do zero ou você está consumindo serviço? Então, vamos lá. Eu acho que hoje existe tudo pronto aí. Então, assim, é engraçado. Eu acho que o trabalho de um desenvolvedor hoje é muito diferente do trabalho de um desenvolvedor. é juntar o Lego, né? É juntar o Lego. Então, assim, cara, você não vai desenvolver a sua biblioteca de machine learning. Você pega o que há de melhor. O que há de melhor? Ah, tá, está, está, está. O Google tem open source, tem a sua flow dele. Mais recente agora, que eu tenho visto comentários de que é melhor e é mais adequado para a programação, menos para o estatístico, mais para o programador, é o PyTorch do Facebook. E você entra no... O que é o PyTorch? O PyTorch seria um concorrente do TensorFlow, é um framework de machine learning. Então, claro, não é automático, não é o seu obsessor. Você vai ter que fazer um... Vai ter seu trabalho ali. Mas grande parte do trabalho já está pronto. Então, assim, se você quiser ter, por exemplo, o estado da arte em uma tecnologia específica, em um serviço específico para ter a melhora de 0.2% ou 0.5% de assertividade melhor do que existe, melhor do mundo, se você tiver nesse limite, aí tudo bom. Acho que faz sentido você contratar e ter PhDs e machine learning, desenvolver seu próprio sistema específico para aquele problema. Mas, assim, para 99% dos casos, se aplicar o que existe aí de open source, você vai ter bastante resultado. E você ganha muita velocidade, né, cara, para entrar no mercado. Mas se você tivesse que desenvolver todas essas ferramentas do zero, né? Exatamente. Assim, às vezes eu fico impressionado do que existe gratuito, simples e aberto por aí. Basta você ter curioso e ter o instinto de estar sempre acompanhando o que é de mais moderno. Tanto que, parte do que a gente faz aqui, que a gente acha legal, eu me sinto na obrigação de devolver para a comunidade. Porque, querendo ou não, eu falo assim, pô, a gente faz umas coisas legais e a gente faz umas coisas legais, mas é apoiado em cima de gigante. A gente não faz nada sozinho. A gente só fez aqui e construiu o que a gente tem hoje com base em muita coisa que já foi desenvolvido por outras pessoas, foi disponibilizado parcialmente ou totalmente gratuitamente, ou pedaço foi disponibilizado gratuitamente, e aí a gente construiu em cima. Então, assim, tanto que estou vendo um movimento maior nos últimos dois, três anos de pessoas pegando papers de faculdades, principalmente faculdades de tecnologia do mundo, então vou falar cadenas exatas, e transformando em código e deixando open source. Claro mesmo. Então, existem até, assim como existe um busca-pé para produtos, existe um busca-pé para papers, que vai ranquear, que vai dizer aqueles mais lidos e quem é a pessoa que fez e qual é o tema mais votado e você dá um happy vote. então existe uma certa comunidade atrás disso. Tudo bom. Tem um paper. Paper difícil e é chato de ler. Mas, tem um pessoal que, por diversão ou por curiosidade, faz e implementa isso e deixa disponível no GitHub. Aí você vai, você colabora, você conversa, as pessoas são super acessíveis. acessíveis. Então, assim, eu acho que tem muita coisa disponível. Agora me conta uma coisa, eu sei que eu estou o cara dos robôs, tem um robô para cada coisa. Esses robôs, você codou eles do zero, são seus e aí volta para a base de dados. Como é que você chegou nessa base com tanta empresa? Tá, vamos lá. Bom, os robôs, quando a gente fala em robô, não estamos falando do que minha mãe não entende até hoje, né? Você tem um robô de você ter um negócio lá com a mão, mecânica, você clica. Na verdade, é robô por quê? Porque ele é um... Automatiza a tarefa. É, ele repete uma tarefa que um ser humano fazia. Então não é repetir uma tarefa que um ser humano não fazia. Aí é um programa normal. Agora repetir uma tarefa, fazer uma tarefa que um ser humano faria, como é próximo que um ser humano faria, ele chama de robô, mas é um programa de computador. Então basicamente... Mas eu entendo que ele é um tanto quanto semelhante e é, por exemplo, um spider do Google que indexa os sites e aluniza aquela informação. Exatamente. Então assim, existem vários níveis de complexidade. Então se você for olhar assim, a base da internet é fazer requisição e ter uma resposta. Então, eu faço a requisição, tenho uma resposta. A requisição é um HTTP, recebo o documento da página em HTML. Aí a internet vai ficar mais complexa, aí você tem JavaScript, aí você tem CSS, aí você tem arquivo multimídia que vai, faz múltiplos processamentos de JavaScript renderizado na página. Então aí complica um pouco. Então você precisa simular, processar certas coisas sempre tentando utilizar o mínimo possível de recursos, porque você quer fazer em massa. e basicamente é isso. Então assim, o que a gente tem é do zero, então o que a gente tem aqui inclusive é uma uma biblioteca nossa. Então a gente viu que ao nosso ver era o melhor daqui, o melhor de lá, juntou, montamos. E o que a gente constrói de robô em cima desse desse framework geral aí que a gente criou. mas sempre tem coisa interessante, sempre tem coisa nova, a gente está sempre mudando. Então eu digo que não tem segredo. Então assim, eu acho que a gente tem competência e conhecimento bastante para pegar o que tem pronto e esmiuçar e mudar. Fazer do zero. Mas a gente não tem orgulho de ter que ter nossa marca, de ter que ser nosso. que é de mais melhor se tiver que vir parte open source que vem open source que tiver que vir ajuda de pessoas externas que venha de ajuda externa. Então a gente olha muito para a performance. Em termos de falando de robô é puxar o máximo de dados utilizando o mínimo de recursos. Então sim e não é só um tipo de robô, são vários tipos de robôs para determinado então tem desde fazer requisição de puxar da HTML da página como também você vai renderizar o JavaScript da página completo quebrar a capture que é muito mais complexo. Então a gente tem vários níveis sempre se adequar vai ser o mais ótimo em termos de dados puxados recursos utilizados. E assim e da onde que vem os dados, né? Então assim se a gente for olhar porque tem muita coisa na internet e tem muita coisa gratuita e tem muita coisa disponível. Então o que eu falo de certa forma a gente é o Google do Google então tem muita coisa aí na internet o Google foi e arrumou certo aspecto a gente pegou vamos lá para a questão de dados de empresa focado em prospecção em vendas o que é mais interessante que está no Google que o Google me leva até lá e deixa eu organizar dessa forma. Então assim todas as nossas informações são públicas são de fontes de dados públicas e o que a gente faz é um tremendo o ego tremendo pegar um pouquinho ali junto aqui então tem muita parte de análise de processamento de linguagem natural para fazer match entre empresas então você tem empresa ABC SA ABC do Brasil ABC Divisão Minas Gerais como é que eu sei que tudo isso é a mesma empresa ABC sendo que não tem CNPJ vou fazer por que o match por que eu posso fazer para o site para o padrão de e-mail eu posso entrar no site a gente está buscando um nome padronizado eu vou pegar e transformar em tokens em ver comparar com possíveis matches e ver aquele que tem o maior score então eu acho que parte do desafio não está em achar a informação mas em organizar a informação porque a informação já está aí né porque a informação já está aí animal animal cara e assim queria que você deixasse aí um convite para a galera que está assistindo esse episódio do Growth Talk e que sugestão você dá aí para o pequeno empreendedor que está buscando levar a área de vendas dele para o próximo patamar conseguir ter uma área de geração de demanda boa tá legal bom eu acho que existem muitas ferramentas legais então a primeira coisa é ficar atento o que há de mais interessante porque já tem coisa muito nova e vão ter coisas mais novas então assim eu acho que a gente está numa embulição nesse setor e você tem que ficar sempre atento então o que era interessante hoje pode deixar de ser interessante daqui a 10 meses então acho que o primeiro primeiro ponto primeira lição é fique atento tenha sua fonte sempre tenha pessoas com quem você possa conversar que estão mais antenadas e experimenta acho que nesse mundo é testar é testar não é ciência não é física que eu vou aplicar uma lei aqui a bola vai cair em tal velocidade com a gravidade e tal em qualquer lugar do mundo não cara esse teu público é agência de viagem focados em público jovem ou escolas com sistemas de AD focado em alunos mais sêniors abordagem o que dá certo para um pode dar errado para o outro e vice-versa então não existe uma fórmula mágica então a segunda lição que eu dou é teste teste eu digo teste é a nossa ferramenta então a gente tem trazido bastante resultado interessante hoje a gente está com 250 usuários a gente tem trazido resultado interessante para clientes e a gente tem esse DNA de olha a informação está aí o que eu vou fazer é estruturar ela para você e eu vou tentar entregar isso da forma mais atualizada e mais rápida possível para fazer você perder menos tempo então uma das vantagens é olha teu público-alvo é esse 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 nosso software vai dizer e te entregar empresas semelhantes e aí com os dados dessas empresas eu vou juntar organizar vou testar algum e te entrega olha tem essa empresa tal dado de contato tal e-mail os tais decisores que eu consegui estão aqui na tua mão e vão para cima exatamente eu acho que assim é passar o vendedor passar tempo pesquisando informações é passou porque tem muita coisa automática se você estiver fazendo isso ou um corrente não vai estar fazendo isso se o seu corrente vai estar na frente e você vai conseguir fazer com que o vendedor faça o trabalho que talvez três vendedores levariam exatamente exatamente então assim o que é trabalho maçante cada vez mais vai estar na mão de máquinas vão estar automatizados e tenta deixar o ser humano focar no que ele faz de melhor que é a máquina não consegue fazer é você conseguir encantar chamar a atenção ter o teu pitch matador de vendas para o teu prospect então eu acho que é isso deixa com a máquina o que não precisa pensar muito e a parte mais intelectual mais complexa foca porque é ali que você vai conseguir se diferenciar exatamente exatamente Diogão Obrigadão pelo seu tempo valeu um prazer frase